Olá alunos, tudo bem? Estamos aqui novamente e vamos iniciar as nossas aulas, a nossa disciplina, a nossa disciplina de administração pública brasileira. Vamos começar a ver aí essa questão da administração pública, até porque aonde eu e você vamos no dia a dia da sociedade a gente se depara com órgãos públicos, né? É na prefeitura, é no posto de saúde, é lá na secretaria de obras, enfim, é no INSS, é quando a gente precisa da força de segurança, então a administração ela está presente nesse processo como um todo, né? E nós vamos estar estudando isso hoje na unidade 1, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que pautar e dizer o que é administração. Administração é um conjunto de atividades dirigidas com a utilização eficiente e eficaz dos recursos, os recursos que a gente tem, no sentido de alcançar um ou mais objetivos. Então a administração serve para isso, né? Ela junta processos, junta pessoas, junta métodos para se atingir um objetivo, objetivo social, objetivo de um grupo, né? Essa é uma das definições da administração. A administração pública, ela é aplicada ao setor público, ou seja, você usar toda a técnica, você usar toda a ciência, toda a ferramenta da gestão, da administração aplicada aos entes públicos. E aí eu gostaria que você observasse bem, tem gente que acha que administrar uma empresa privada e administrar uma empresa pública é a mesma coisa. Não é. A empresa pública, você tem um modelo, um jeito de aplicar as tecnologias, as ciências, ferramentas de administração. Na administração pública há uma outra, é um outro modus operante, é uma outra forma de você aplicar a administração, né? Por isso que às vezes a gente tem aquela sensação, por que que na empresa privada é tudo mais rápido e na empresa pública é um pouco demorado? Porque na empresa pública o rito administrativo é outro. Então a gente está vendo isso, a gente vai ver isso nessa unidade, na unidade 1. Vamos ver aí, você que está me assistindo agora, você sabe, né? As prefeituras, o INSS, os órgãos IBAMA, enfim, é uma gestão diferenciada, né? Veja, nós temos que ver quais são os fatores que influenciam a administração pública, né? A gente tem alguns fatores interessantes, conforme vocês estão vendo no slide, nós vamos ter aí as questões culturais. Então a administração pública, veja, o Estado devidamente organizado, ele é decorrente da organização social, da sociedade. Então um dos fatores que vai influenciar a administração, o modo de fazer a coisa, o modo de gerir a coisa pública, são as questões culturais. Você sabe que nós brasileiros temos algumas questões culturais, né? Nós temos uma maneira de ser diferenciada na nossa cultura, né? O tratamento e tal, a gente vai ver isso também. As questões sociais, ou seja, os grupos se organizando, os grupos de interesse, né? Então, por exemplo, lá, vamos pegar hoje. Hoje você vê aí, por exemplo, você conversa com os grupos de agropecuaristas, eles têm o interesse, os funcionários públicos têm o interesse, os professores têm o interesse, são interesses, isso é normal na sociedade. E o administrador público, ele tem que gerir todo esse processo. questões econômicas, né? A administração pública, ela sobrevive dos tributos da arrecadação que é recolhido pelo governo para poder prestar serviço. Então, você veja bem, aí como... O que você tem que fazer? O gestor público tem que administrar racionalmente esses recursos. Com um detalhe, o recurso na administração pública, ele não gera lucro. Na administração pública, você tem que atender o cidadão. É diferente da iniciativa privada, que você tem que dar lucro, entende? Então, tem alguns nuances, são fatores que influenciam. E os modelos de administração pública decorrente da formação do nosso povo. Se nós voltarmos na história lá atrás, no século XIX, como é que era gerido? Como é que era nomeado, por exemplo, lá na tua cidade, era nomeada a professora, o delegado de polícia? Quem nomeava lá, e a gente vai ver nessa unidade ainda, era o que mandava na região, o coronel, né? Era o representante político mais forte. Lá no começo, depois vem Vargas. Enfim, a gente vai passar por isso, no e-book de vocês tem isso, e a gente vai ver como é que se processava isso. Então, são fatores que influenciam, questões culturais, questões sociais, as questões econômicas e os modelos de gestão decorrentes. Só para vocês terem uma ideia, ainda tem modelo de gestão hoje, que a gente chama de oligarquias ou de mandonismo, que até hoje influenciam na administração pública. Então, a gente vai verificar isso. Para entender esse modelo de gestão pública, porque a gestão pública, a organização do Estado, ela é decorrente da sociedade. A nossa sociedade tinha vários grupos com vários interesses. E aí, existe um grupo de pensadores que estuda o pensamento social brasileiro. O jeitão, por que nós brasileiros somos assim? Se pegar um brasileiro, nós somos diferentes dos argentinos, diferentes dos paraguaios, diferentes dos norte-americanos, diferentes dos alemães. Nós temos o jeito de ser. Como vocês podem ver no slide, eu coloquei ali o jeito de ser. E alguns pensadores brasileiros que procuraram estudar a nossa sociedade e tentar traçar um, ver o porquê que nós somos desse jeito, porquê que as nossas instituições são assim. Então, por exemplo, existe um pensador brasileiro, você tem que conhecer esses pensadores brasileiros para você poder entender o processo como um todo. Às vezes a gente acha que o resultado aqui é por si só. Não é. Todo o resultado, ele tem todo um antecedente para cá. Então, um dos pensadores brasileiros que ajuda a gente a entender nós como brasileiros da nossa administração é, por exemplo, o Gilberto Freire. Gilberto Freire escreve lá no seu livro Casa Grande Senzala, ele fala da mestiçagem. Nós brasileiros somos um povo mestiço, né? Nós somos aí a junção dos brancos, dos índios e dos negros, depois as outras imigrações. Então, ele diz que essa mestiçagem é uma coisa boa, nos dá criatividade. Tanto é que o brasileiro é criativo, né? A gente sai das saias justas, etc e tal. O Sérgio Buarque de Holanda, que é outro pensador brasileiro, ele diz assim, que esse jeito de ser nosso brasileiro é por causa que nós somos um homem cordial. Ou seja, nós brasileiros não gostamos muito de conflito, a gente pensa mais com o coração do que a razão, né? E guarde isso, porque daqui a pouco a gente vai falar em Weber. Weber é a burocracia racional, não é o laço de relacionamento emotivo. E o Sérgio Buarque de Holanda, ele falava desse... desse homem cordial, né? Por isso que vem aquelas expressões, ah, meu vizinho, mãezinho, queridinho, essa parte mais emotiva do que a parte racional, né? O Sérgio Buarque de Holanda fala que, no Brasil, essa parte da cordialidade é que impede, por exemplo, alguns desenvolvimentos, ou impede... Por exemplo, a burocracia Weberiana não consegue ser dura no Brasil, porque, não, 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 peraí, não deu bem assim, vamos ver como é que a gente faz, etc e tal, vamos contornar, né? Não é que, por exemplo, que nenhuma burocracia lá dos europeus, tem que ser feito assim, o carimbo tem que ser aqui, se não der isso, volta no... Nós sempre damos o jeitinho, né? Aí você vai ver aí o Florestan Fernandes, falando do desenvolvimento econômico e social nosso, ele diz que existe uma segregação, né? Existem aqueles que são os donos aí das riquezas, etc, existe o povo para lá, né? O Sérgio da Mata também, que é outro sociólogo, fala isso. Que isso se reflete na nossa sociedade, se reflete lá nas nossas instituições, na escola, se reflete isso nos órgãos públicos, nas prefeituras e tal, e ele vai dizer que o poder econômico é que acaba ditando e é que coloca grupos e a administração pública, ela gira em torno dessa questão do poder econômico aí e do poder político. E há uma segregação aí, né? Para alguns você tem a administração pública, tem que olhar para eles e para outros não, né? Aí o Caio Prado Júnior vai falar que nós, no Brasil, somos um capitalismo periférico, então, assim, a gente não tem grandes expressões e tem um pessoal que está aqui no Brasil, mas é como se fossem feitores, eles não estão olhando para o desenvolvimento total do povo. Então, o Caio Prado fala isso. E aí, por último, a gente tem um pensador muito interessante, que é o Darcy Ribeiro. Ele mais ou menos corrobora aí com o Gilberto Freire, dizendo que essa mestiçagem, mestiçagem, a cultura do branco, a cultura do índio, a cultura do negro, essa mistura nossa, deu um jeito sui generis, um jeito diferente de ser brasileiro. Ou seja, um jeito diferente de nós organizar a prefeitura, um jeito diferente de nós... A gente até pega as técnicas de gestão lá dos americanos, etc e tal, mas a gente traz para o Brasil e faz uma adaptação. E o Darcy Ribeiro, ele diz que isso é muito bom, isso é o que nos dá essa capacidade de alavancar as coisas, de mudar, de fazer mudanças, etc e tal. Então, o Darcy Ribeiro. Esses são os pensadores que estão lá no e-book, que eu coloquei aqui no slide para vocês, mas vocês podem dar uma olhada lá no e-book também. Duas questões são cruciais no pensamento brasileiro, pensamento social brasileiro, que vão determinar a linha da administração pública. Primeiro, a identidade nacional, que eu já falei um pouco, vamos vendo no slide aí, o que é ser brasileiro? Você pega nós, brasileiros, o nosso jeito de ser é diferente dos demais povos. Então, essa singularidade do brasileiro. Então, essa questão no pensamento social. Nós, brasileiros, somos sui gêneros. Nós somos diferente. Nós somos um povo que tem princípios, linhas, visão de mundo diferente. E a segunda é essa capacidade nossa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a capacidade de improvisar, capacidade de sair de situações. Essa capacidade, o professor Bautista Vidal fala isso, o Darcy Ribeiro fala isso, essa capacidade de dar a volta por cima, capacidade de se auto-organizar e de viver nas dificuldades. E aí também estabelecer a administração pública de outra forma. Fazer uma administração pública lá brasileira. Também aí são questões cruciais. Dentro, agora vamos entrar dentro da administração pública brasileira. Por quê? Porque a política influencia a nossa administração, você sabe disso. Muda, por exemplo, um prefeito. Muda o grupo gestor, o primeiro grupo gestor. Então, a política influenciando. O patriarcalismo, quer dizer, aquela ideia que nós, brasileiros, temos na nossa cultura, que é o país. O patriarcalismo é aquela... Onde o pai, a figura do pai, ele decidia a vida de todos. Vida econômica, espiritual, financeira, tudo. Isso influencia hoje, porque a gente tem muitos patriarcas dentro da gestão pública. O patrimonialismo, o que é o patrimonialismo? A mistura do público e do privado. O cara, por exemplo, ele entra num órgão público, ele não entende a res pública, a coisa pública. Ele acha que tudo é dele. Ele mistura o público com a coisa privada. Também aí a gente vai ter aquela ideia do mandonismo, que é muito presente nas cidades menores e tal. Você tem um cacique, vamos supor, alguém que manda. Quem que é o que manda aqui? É o fulano e tal. Então, é o mandonismo, que está no e-book de vocês. O coronelismo também, que é decorrente do mandonismo. E tem uma coisa interessante na administração pública, que é o formalismo. O que é o formalismo? O formalismo é excesso à norma, apego à norma. Como o funcionário público, para ele, às vezes, ele se escapar das pressões, o que ele fazia? O funcionário público, ele diz, não, peraí, eu não posso fazer isso porque a norma diz aquilo. É o excesso de formalismo que acaba levando para a burocracia. E aí outra coisa também. O Darcy Ribeiro fala que na administração pública e na coisa pública a gente não tem cuidado. Mas por que não tem cuidado? Porque existe um termo chamado ninguém-dade. As pessoas não cuidam da coisa pública porque eles não se sentem parte da coisa pública. Então, quem quer responder? Ah, é a prefeitura. A prefeitura que resolve. Ah, é o governo-estado. O governo-estado que resolve. Esse banco, quem tem que cuidar? Ah, não. Quem tem que cuidar é a prefeitura. É a ninguém-dade. O brasileiro, assim, ele não se sente parte dele. Então, ele deixa que a coisa vá... Ele não tem essa questão. Então, tudo isso, a política, o patriarcalismo, o patrimonialismo, o mandonismo, o coronelismo, o formalismo e a ninguém-dade vão influenciar na formação do Estado brasileiro e vão influenciar na gestão pública, certo? E aí, a gente vai caminhando para o final e aí o seguinte, existe um modelo que eu estou apresentando aqui para vocês nesse slide que é o modelo de Estado-nação. O que é o Estado-nação? Estado-nação é aquele Estado que serve ao cidadão. Então, teoricamente, de acordo com o Bresser Pereira, o Estado-nação, você tem, de um lado, os grupos sociais, a sociedade, a igreja, a escola, os pedregos, você tem lá os agricultores, os professores, os fazendeiros, etc. De um lado, são grupos sociais, os religiosos, e aí você tem ali a administração, a política, essa gestão, esse meio termo, e aí esses grupos sociais teriam que discutir e ver o melhor para eles, e aí sim você teria a caracterização do Estado-nação, que nasce da discussão de grupos sociais, da sociedade, não do mandonismo do coronel, não do político mais influente, etc., ou não só de um grupo, ele nasce do consenso social de grupo. Então, esse seria o modelo de Estado-nação. Então, rapidamente, para vocês, é o que está no e-book, eu dei uma passada aqui com vocês, é o que a gente tem aí para a primeira unidade. Gostaria que você estudasse, lê seu e-book, visse os vídeos, visse os textos que estão sendo mandados, e a gente vai estar à disposição de vocês aí para tirar a dúvida dessa unidade. Um abraço a todos, enquanto vocês na unidade 2. Até mais. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.